O DJ tá preparado e vai te pegar de fura Cachorreira preparado pra te pegar de fura Meu bonde tá na fúria Mete o pé no freio vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio vida que eu te pego na curva Mete o pé no freio vida que eu te pego na curva O DJ tá preparado e vai te pegar de fura Cachorreira preparado pra te pegar de fura Meu bonde tá na fúria Mete o pé no freio vida que eu te pego na curva Tu quer fuder? Então responde Aquece a buceta que eu vou te acertar de longe Aquece a buceta que eu vou te acertar de longe O DJ do baile vem botar gostoso Eu fico de paz e tu empica esse garoto Empica esse garoto, empica esse garoto O DJ do baile é o famoso, faz gostoso O DJ tá tocando e as novinhas se envolvem Bota o bucetão no revólver Bota o burigo tá vai Bota o bucetão no revólver Bota o burigo tá vai Bota o bucetão no revólver Bota o burigo tá vai Bota o bucetão no revólver Bota o burigo tá vai Bota o bucetão no revólver O DJ tá preparado e vai te pegar de fura Cachorreira preparado pra te pegar de fura Meu bonde tá na fúria Met o pé no freio vida que eu te pego na curva O DJ tá preparado e vai te pegar de fura Cachorreira preparado pra te pegar de fura Meu bonde tá na fúria Mete o pé no freio, pinta que eu te pego Tu quer fuder? Então responde Aquece a buceta que eu vou te acertar de longe Aquece a buceta que eu vou te acertar de longe Ô dizem do baile, vem botar gostoso Eu fico de parte do embique esse garoto Embique esse garoto, embique esse garoto O Didi e o baile é o famoso, faz gostoso Didi, 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 tá tocando e as novinhas se envolvem Didi, 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 tá tocando e as novinhas se envolvem Bota o bucetão no revólver 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 Bota o bucetão no revólver